Se você quer oficializar sua união ou tem uma demanda como divórcio que pode ser resolvida de forma consensual ou até mesmo é transexual e quer mudar de nome e gênero na certidão de nascimento, fique atento. As inscrições para a 14ª edição do Fórum de Desenvolvimento Regional da UNIT, em parceria com o Poder Judiciário, já estão abertas. Sobre os detalhes desse evento que acontecerá no dia 28 de maio, nós conversamos com a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIT, Patrícia Oliveira. Os serviços prestados a que cabe ao curso de Direito serão as audiências, no modelo consensual, no sentido de divórcios, acordos em geral, retificação de registro, seja da sua certidão de nascimento, da certidão de casamento, com a averbação do divórcio, de viúveis e principalmente o nosso mutirão Trans Cidadania. Trazendo a dignidade para as pessoas trans, adequando o gênero ao nome. Outro serviço que vai ser ofertado durante esse mutirão é o casamento coletivo com 100 vagas disponíveis. Isso, as inscrições já estão abertas, o único diferencial em relação aos outros mutirões é a necessidade da atualização do seu registro, seja de nascimento, seja de casamento com a averbação de divórcio ou viúveis, que pelo provimento 35 de 2021, pela corrigidoria, é necessário que ele tenha menos de 120 dias de expedição. Como é que as pessoas devem proceder, devem procurar um cartório para poder atualizar essa documentação? A inscrição será através do WhatsApp do Núcleo de Prática Jurídica da UNIT, é o único serviço que será de forma antecipada pelo WhatsApp, porque como nós temos um limite de vagas, então será pela ordem de inscrição. Então, quando ela nos enviar, dizendo o interesse pelo casamento, em que o casal vai ser informado de quando e com que comparecer, com qual a documentação necessária para o seu comparecimento e posterior habilitação. Quando é que esse mutirão vai acontecer? E as pessoas que desejam, então, participar em relação à retificação de nome, as pessoas transexuais, e também em relação às audiências, elas só precisam vir aqui no dia do mutirão? Como é que isso vai acontecer? Ela pode se dar de duas formas. Você nos procurar de forma antecipada, aqui no Núcleo de Prática Jurídica, nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, com os documentos necessários para a demanda que você tem, lembrando que deve ser de forma consensual, e no dia, que a gente chama de demanda espontânea, a partir das 8 horas da manhã, que é a hora que os portões do nosso Centro Universitário Tiradentes, eles abrirão e ocorrerá no dia 28 de maio. Qual a expectativa, então, Patrícia, para essa, finalmente, mais um mutirão, mais um fórum de desenvolvimento realizado agora de forma presencial? A expectativa é a melhor possível. Nós esperávamos muito o retorno da presencialidade, nós realizamos esse mutirão de forma virtual, mas nada se compara à presencialidade. Receber os nossos assistidos, termos aquela empatia, oferecer a justiça gratuita, célere, e trazer a dignidade, reforçar a dignidade para as pessoas trans. Obrigado. 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 Obrigado.